E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Assassin, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Story Mode, galera. Vocês gostaram aí das últimas duas partes, então eu vou continuando aqui, tá certo? Eu sei que tem outros youtubers fazendo, tá todo mundo fazendo essa porra, alguns já estão bem adiantados, mas você que gosta aí do meu tipo de vídeo e tudo mais, cara, é nóis, então estamos aí e não esquece de deixar o teu like, beleza? Então vamos continuar onde a gente parou na parte 2, vamos que vamos para a terceira parte. Beleza, pessoal, foi exatamente aqui que nós paramos no último vídeo, vamos que vamos. Tem aqui alguma coisa do Gabriel, vamos ver. Você não vai encontrar, eu estou apenas estando por aí. Apresentação do Gabriel, beleza. Bem, vamos ver o que tem aqui para apertar, né moço? Nossa, tá dando uma chiquetinha de FPS. Gabriel, Gabriel! E o Gabriel apareceu ali, né, para a apresentação. Beleza, olha o Lucas ali, cara. O Lucas era o líder do grupo, né, pessoal, do... Ocelotis, eu acho que era. Vamos falar com ele aqui. Era o único gente boa do grupo. O que é? Nada, o que é com você? Nada. O que é com você? Eu, 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 eu só falei, nada. Eu estou desculpa, vocês não ganhamos esse ano. Isso poderia ter sido bastante legal. Se você tivesse, você sabe, se derrubado, ou o que seja. Você venceu, foi merecido. Vamos ser bons perdedores, né, apesar de ter sido culpa. Apesar de ter sido culpa do amigo dele, né, mas tudo bem. Ei, você não aconteceu ver um cara de risco com longa hair e uma beira rolando, né? Eu não acho que so. Então, por que? Ele meio que me escamou a Petra fora de uma diamante antes. Uou, todo mundo sabe que você não se engana com a Petra. Ah, eu sei o que é bom para você. Eu mantenho um olho, ok? Obrigado, eu aprecio. Então, uh, nós estamos bem? Sim, nós estamos bem. Bem, bem. Muito bem, bem mesmo, bem demais, muito bem. O que é isso? KULURAAMA. Ha, até a próxima, Lucas. Sim, até a próxima. Eu, hein, tá, né, fazer o que? Bem, vamos ver aqui. Axel, vamos falar com ele, né, o nosso amigo lá, o grandão. Vamos lá. Eu pensava que você poderia simplesmente se esclarecer direto daquela caixa, não é? Bem, se esclarece o que você quiser. Você não vai para onde. Axel, escuta. Há chance de ter visto um cara de risco com longa hair em algum lugar? Não. O Petra me disse o que aconteceu. Eu estou mantendo um olho para ele. Ok, então eu fiquei um pouco distraído. É só que essa máquina pressa todas as minhas botões. Não necessariamente complicada, e não significa para as moças. É só que... Quando algo assim se chama, você tem uma resposta. Mas eu sinto que, quando a demonstração é terminada, Petra fez isso parecer muito sério. Nós realmente precisamos sua ajuda, Axel. Se não encontrarmos esse cara logo logo, nós nunca encontrarmos ele. Eu estava procurando, eu apenas me distraído. Você viu o que ele disse? Eu acho que ele deveria ter feito para a cidade, enquanto eu estava distraído. Eu não vi hide nor hair. Mas eu tenho certeza que ele está bem. Ele é um pequeno pequeno cabelo. Axel... Tudo bem, tudo bem, eu vou olhar. Depois que eu assistir um outro chão se derrubar. Eu vejo você agora, estranho. Bom... Se ele não fosse em time trashbag. Como é que você estava estúpido? Eu ouço que a chuva intensa causa da dança do cérebro. Isso aumenta o sabor de algo louco, cara. Ei, idiota! Ei, quem você chama de um idiota? Você, agora saiba! Ei, o que você acha que você está... O que você acha que você está fazendo? Oh, o que você está fazendo comigo? Eu disse que eu estava desculpado. Ruben, é você? Você? Pegue seus porco de aqui. Pegue o bolo. Nada se encaixa com seus rios, bem como um porco de suco. Ruben! O que é uma grande ideia? Estou tentando fazer um negócio aqui. Esse é meu porco! Oh, realmente? Eu encontrei ele fora das cães, então acho que isso faz ele meu porco. Não é o mais frio que eu já vi. Bem, você deveria cozinhar muito bem, de qualquer forma. Dê-me agora. Você não estaria me atrapalhando, você? O que se eu sou? Eu não estou interessado em discutir com você. Eu posso ser amenável a algum tipo de trade. Não é que você parece que você tem muito valor. Que tal essa troca aí? Se imitar o porco e eu não te mato, seu filho da mãe. Olha só. E aí, rapaz? Qual vai ser? E aí, rapaz? Qual vai ser? E aí, rapaz? Qual vai ser? E aí, rapaz? E aí, rapaz? E aí, rapaz? E aí, rapaz? Ah, tá ali, beleza. Ah, tá ali, beleza. Ah, tá ali, beleza. No dia da noite. Ah, tripartite? Hahaha. Haha. Isso é muito importante. Isso é do nosso caminho. Não temos ingressos. Isso é muito importante. Vamos lá. Isso é muito importante. Vamos lá. Eu espero que sua missão vim com tripartite para o show, porque, eu quero dizer, ... feltonha... TICKEEN! TICKEEN! TABONHA! Tá tudo rindo, você está totalmente bem. O cara é maluco. Nós temos que fazer algo. Como o que? O show já foi vendido há anos. Poderia passar por aí. Eu só preciso de uma pequena sala de acabamento. Algumas outras ideias bonitas? Precisa uma distração. Um monte de frango correndo pode ser uma distração. Ah, o cara tem medo de frango? Vamos jogar tudo em cima dele, moço. Acabou que a máquina do Axel aí... Acabou que o Axel gostou. Acabou que ajudou, né? Mas você tem que romper aquela dor de frango. Como você vai chegar? Vamos olhar. Tem que ter algo que podemos fazer. Beleza. Tem que arrumar alguma coisa para alcançar ali em cima, né? Vamos falar com o Axel. Algumas ideias? Que pertencem à nossa situação atual? Não. Eu pensei assim. Tá certo. Uma máquina de frango. Eu preciso chegar a essa janela, mas a chave está no caminho. E eu não acho que eu posso arrumar a chave se ele está por aí. Hum... Eu acredito que eu posso chegar a essa janela com uma blanca de frango. Tá, yay. Oh, hey. Nós nos encontramos novamente. Hehe. Um blanca de frango, por favor. Nós não damos blanca de frango aqui. Só blanca de frango. Nós temos uma alimentação limitada hoje. E nós só damos dois por cliente. Um blanca de frango. Você poderia criar seu próprio blanca de frango se tivesse nove blanca de frango. Posso, por favor, ter algum blanca de frango? Ah... Ah... Um blanca de frango de frango para todos. Espera, isso é apenas oito blanca de frango de frango. Nós precisamos de uma outra para fazer um blanca. Ok. Nós precisamos encontrar outra maneira de encontrar mais blanca. E rápido. E aí? Tá certo. A gente precisa de mais slime. E aí? E aí? Ih, o Lucas aqui? Oh, rapaz. Que coincidência, hein? Nem foi o jogo que arranjou esse nome, né? Mas tudo bem. Qualquer coisa é possível. Eu preciso de slime. Eu sinto que eu tenho uma boa explicação. O que vocês estão fazendo, contem-me em. Obrigado, Lucas. Ah, cara. Esse cara é um amigo dele que é um babaca. Real. É verdade. Ah, a gente tem que craftar, então. Ah, isso aqui é fácil, é só... Ah, isso aqui é fácil, é só... Ah, isso aqui é fácil, é só... Fazer bloco de slime é mole. É só fazer isso aqui, é só encher a mesma. Como é que vai, Jesse? Você sabe como fazer. Tadá! Um bloco de slime. Gross. Eu vou pegar isso. Asp i-a-i-i-hah. É só você, Jesse. Dê-me um brilho. Tadá! 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 Caraca, fiquei esperto aqui agora, hein? Fiquei esperto no teclado. Minha preciosa bolcha. Lá de luz, o bagulho de frango. Não tem chance. Tchau! Onde você vai? Oh! Ali! Pela porta. O que fazemos quando pegamos ele? Há um milhão de maneiras de jogar isso. Mas consideramos que o meu trabalho, eu vou pedir a sua liberdade. Nós polígamos pedindo o que está fora. Claro, isso vai ser muito ruim. Não é ruim. Você está pronto? A gente só quer o diamante de volta, moço. A gente só quer o pagamento pelo crânio, tá ligado? E aí? Você viu alguma coisa? Ele deve ter ido de outra maneira. O que é tudo isso? Parece que era o banheiro, um lugar estranho para ter uma escuridão. Eu acredito que qualquer coisa eu vou encontrar minha escala de Wetherskull aqui. E se acharmos outra coisa legal para roubar, então seja isso, certo? Axel, isso não é o que estamos aqui para fazer. Eu disse que deveríamos perguntar politely, Axel. Sim, mas se o cara não está aqui, não podemos perguntar. Então eu digo que vamos levar. Eu não quero estuprar para o seu nível. Mas não é essa a melhor maneira de voltar a ele? Vamos tentar encontrar a escala, não roubar. É, mano. Ele quer roubar o lugar, moço. Vamos tentar sair daqui. Tá certo. Bem, galera. Eu peguei de novo aqui o controle do bicho. Então a gente já está batendo aí quase uns 20 minutos. Não, se pá um pouco menos. Tipo uns 15 por aí. Que eu estava gravando desde antes de começar a gravar aqui com vocês. Então, né? O marcador está alto. Bem, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aqui. Mas essa parte do primeiro episódio... Se curtiram, não esqueçam de deixar o like se fosse favorito. E amanhã tem a quarta parte para vocês. Beleza? Então vamos que vamos. Até a próxima. Valeu e fui!